É que temos a máquina de cegar o feno, como dizem lá em Portugal. É como dizem aqui. Está estropeada e vem o gajo a arreglá-la. A cegada é a hierba. Aqui o feno é a hierba. A hierba. A hierba. A hierba. O castelhano já sei. Eu quero saber como se fala aqui. O castelhano sei bem. A cegada é a hierba. Se fala feno. Feno. Os portugueses. A hierba. A hierba. O que é o campo que se fazia aqui? Que se cultivava aqui nos campos? Se me contou aí um pouco. Aqui antigamente se cultivava... Se era o centeno... Estame falando em castelá. A mi interessa me fala daqui. Un pouco chapurriado. Si, chapurriado. Eso mesmo. Se sembra muito maíz. Millo. Millo. Patatas. Larvanzos. Patatas, no patatas. Larvanzos. Favas. Pimentos. Tomates. Millo. É muito. E aqui era sempre que teña seu trozo de terra. Como era aqui organizado? Minifundio. E como eles chamavam a cada terra? A cada parcelas? Tinha um nome? Sim. Todo o territorio do que é o povo, por exemplo. Cada... Sitio... Por exemplo, o que diria? Aqui mesmo. É o fundo do... 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 Isto é o horto de San Roque. Isto é o horto de San Roque. Isto... O horto de San Roque. Por exemplo, aí... Como é o... do... Do... Para lá, a Capelana, o Portaleiro, a Mata de Brancos, as Praias Pedreiras, todo o que é o território, que estava de monte bastante, tem seu nome, embelece o nome, o nome. E havia algum terreno para os pastos, para os animais? Os quatro comunais. Isso era do Pueblo? Isso era do Pueblo, mas sempre levava ao Ayuntamento. Tinha algum nome, isso era? Porto. Porto. A Serra. E, depois, os demais, todos os monte que há, cada sitio, por exemplo, pois, venia na mesma Serra, tenia apenas dormidos, a entrada da Serra, os dormideiros, o gorrete, os pradichos, todo isso, a cabana, a entrada da Serra, as malladas. As coisas importantes de antiguamente, havia uns vestígios por aí, que todavía están agora de Pedreiras, como é na mallada de cima, o castro de Valdepau, o castro de Valdepau, o castro de Valdepau, o castro de Valdepau, com esses paredons, os paredons de anchos, como daqui aí, as gambas, e ainda estão as paredes ali, feitas de... E o castro de Valdepau. O castro de Valdepau. O castro de Valdepau. Que te chamava a boca. E aí está a te mostaza. Pode sentarse, Agustín? Sí, pode. É uma... Rápidamente... Nombres de árbores, nombres de árbores, que recorre... Os afreixos... E do fruto, e do fruto, as duas cousas. Franjón... Manzano... Árbore e fruto. Manzano... E tem manzano. Pereira... 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 Tres llales... Ameixeiros... Tres llales... E os frutos destas árbores? Como se chamava aqui? Tres llales son as estrellas. Pereza... En castro de Valdepau... Hay uno aí. Já vino Virgilio. Já no... Tres llales son as estrellas. Trajo o coche do irmão. As manzanas... Manzaneira... Já está aí... Pereira... As nueces... Nogueira... 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 E no... E as castanhas... Castanheiros... E... E... As bellotas... Carvalho... E assim... E un consulto de... Castanheiros, dixo, non? Tinha um nome quando havia vários no terreno. Há muitos castanheiros. Era um solto. E a castaña? Chamavam sempre castaña ou quando era cocida ou com leite tinha outro nome? Não, sempre era castaña. Há dois tipos de castaña. A injerta, que é a melhor, e a brava, que é como o tipo vertiano. E a injerta é dar a prova a qualquer e se a leva rápido. Mas a brava, monta mal. E diziam injerta aqui? Sim, há injertas aqui. Chamavam já assim? Sim, sim. A injerta. Entendíamos a injerta. Estás meleando, eh? Não tínhamos nada. Não está gravá a chismas? Pois já está. Por isso vou perguntando, para que vai sem discurso. Está muito bem. Hái unha pregunta que queria saber. Algúnas, por exemplo, as tereixas, as almeixas ten unha cousadura dentro? Sí, a Pepita. Chamavam-se Pepita? A Caruña. A Caruña, iso é. A Pepita que era das uvas, sabe? Não, era dos almeixos. Ah. Pero era Caruña, normalmente. Era Caruña. Muy bem. Queria saber plantas que nacen espontaneamente nos caminhos. Recordas algo? Eu tenho aqui estas. E eu quero mais. Estas são as mais difíceis. Estas são as escovas. Isto? Esta é a cudexo. Esta é a cudexo, é a escoba do cudexo. E este é o fainto. Estas são os faintos. E essa é a escova. E mais? Alguma mais lembras? Esses são pijimouros. E a outra parecida da silva que é pior ainda. E a ortiga. Escavanteira. Escavanteira, chão. Escavanteira era a parecida da silva. A silva criava as moras. É um nome que decimos mora. É o mirar se é castellano, claro.